Hoje, a esplanada dos ministérios aí está fechada devido às manifestações que vão acontecer por lá. Então se liga você que vai pro trânsito e se liga você que vai pra manifestação. O bloqueio, gente, tá aí nas vias S1 e N1, entre o buraco do Tatu, L2 Sul e Norte, e o primeiro grupamento de bombeiro militar. A S1 é ali o eixo monumental do lado da Asa Sul. A N1 é o eixo monumental ali do lado da Asa Norte. Então aquelas decidonas ali que descem nas laterais da esplanada, as duas estão fechadas a partir da rodoviária. O Detran está controlando, gente, a circulação de carros e de pessoas também. Além do reforço de outras forças de segurança, reabertura das vias, será feita aí depois da dispersão do público, mas ainda não há horário definido. Se você passa, gente, por lá todos os dias, você pode trocar os percursos aí pelas avenidas L4, Norte e Sul, e pode também vir nas vias S2 e N2, que aí já é por trás dos ministérios, que ficam ali atrás dos anexos, tá bom? O estacionamento dos prédios aí ministeriais e das vias de ligação, a N1 e S1 também estão fechados. Com isso, os outros volções aí de estacionamento estão disponíveis, como as vagas ali também dos setores de autarquia, Sul e Norte, os acessos ali de pedestre também estão interrompidos entre as vias N1 e N2, e S1 e S2 nos ministérios. Lembrando que toda essa área da esplanada, gente, é monitorada aí por meio de câmeras e drones também, e as informações são enviadas aí ao Centro Integrado de Operações de Brasília, que é o CIOB, viu, gente? O trânsito pode ficar intenso nessa área central por conta aí dessa interdição. Então fica a dica pra você que vai circular de carro e pra você que vai pra manifestação. Na real, não temos nem a hora da manifestação ainda, beleza?